Olá, olá! Boa noite a todos, a todas e a todes, meu nome é Silvio Manoel Ferreira, editor do blog Tabacaria e idealizador do projeto Essas Mulheres, também colaborador do blog Feminário Conexões, estamos começando mais uma Essas Mulheres, hoje um programa, uma live especial, já que estamos comemorando a centésima live do projeto Essas Mulheres, Então, sejam todos bem-vindos, vai ser uma noite super agradável, vai ter uma novidade daqui a pouco, estão todos convidados, convidados E eu vou receber hoje, vou ter o prazer de receber hoje, a escritora, professora de artes, artesã também, atriz também, viu? Daniela Bonafé, ela já está aqui, já vou chamar a Daniela, só um minutinho da Daniela que já vou te chamar, seja bem-vinda, a Aurora Souza, seja bem-vinda também, está nessa super live, live número 100 Já já vou chamar a nossa convidada, só peço um minutinho para fazer algumas ações aqui protocolares do começo da live e já vou chamar a nossa convidada para começar o nosso bate-papo nessa live espetacular Com a Daniela Bonafé Com a Daniela Bonafé Com a Daniela Bonafé Com a Daniela Bonafé Só que... Vou chamar a nossa convidada Com a Daniela Bonafé Então, vamos que vamos chamar a nossa convidada super especial, Francisca Mamede, seja bem-vinda. Vamos chamar então a nossa super convidada para essa live especial, live número 100. Vamos que vamos. Vamos chamar a nossa convidada. Oi! Oi! Boa noite, Daniela! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem comigo, com você? Tudo bem também. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, te vendo bem. E você está me ouvindo bem, me vendo bem? Sim, está ótimo. Prazer estar aqui com você, Sidney. Imagina, o prazer é recíproco. Muito feliz com a sua presença hoje aqui. Essa live aqui é especial para mim. 100 lives hoje completando. Queria te parabenizar, né? Queria te parabenizar, né? 100 lives é muita coragem. Estamos aqui na luta na resistência. Nossa! Mas eu queria estar te agradecendo, Denise, por ter aceito o meu convite. É uma honra te receber aqui no Essas Mulheres. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada. Obrigada pelo convite também. Que bom, então. Daniela, eu gosto sempre de começar minhas lives aqui, sempre que é possível, né? Ainda mais quando a convidada é escritora, lê alguma coisa que ela escreveu, sabe? É uma espécie de cartão de visita da convidada. E eu separei uns textos aqui para ler. Posso ler? Que legal! Claro! Claro! Vai ser uma alegria ouvir. Que bom! Maria Luísa, escritora Amazonense, seja bem-vinda. Boa noite! Bom, então o primeiro que eu separei aqui é um poema chamado Soneto do Amor Sem Fim. Pronto. E com teu sorriso, cantarolando eu vou. Minha linda aurora que nunca morre. Quando penso em ti, uma lágrima escorre. Pois és a melhor parte do sonho que eu sou. Que linda, Daniela. Eu imagino que você escreveu isso aqui para a sua filha. Minha filha Isadora. Ela chegou na minha vida em 2009, né? E hoje ela tem 13 anos. É uma garota incrível, maravilhosa. E aí, quando ela era pequena, eu estava experimentando uma oficina de sonetos e escrevi esse soneto para ela. Ah, é lindo. Confesso a você que quando eu li, quando eu estava procurando o texto para ler aqui, eu li esse texto aqui, eu me emocionei demais. Eu falei, nossa, eu tenho que ler esse texto. Tocou demais, assim, viu? Parabéns, assim. Obrigada. Você não é sua mãe só da Isadora, né? Não. Eu sou mãe do Martim também, que é o meu filho mais novo. E entre eles dois, eu tive dois filhos, mas que já partiram. Que foi a Heloísa, minha segunda filha, para quem eu também escrevi bastante. E o Infinito, que é uma semente que passou por mim. Hum, mas eles estão aí nos nossos corações, né? É. Brilhando sempre, né? É isso. Sim, sim. É isso. Bom, o outro texto que eu separei aqui é poema também, sexo. Vamos lá. Boca, beijo, saliva. Boca, beijo, saliva. Desejo, desejo, desejo. Boca no desejo. Suor. Mão, saliva. Mão, boca. Mão, saliva. Invenção. Tesão. Suor. Tudo, 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 tudo. Tudo, não para. Sem pudor. Boca, beijo, saliva. Suor. Mão no desejo. Calor. Amor. Suor. Mão. Saliva. Mão. Arranhão. Língua. 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 Não para. Sem pudor. Conexão. Suor. Boca. Beijo. Saliva. Mão. Desejo. Calor. Tesão. Invenção. Amor. Conexão. Língua. Suor. Tudo, 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 tudo. Respiro. Suspiro. Que lindo, Danela. Que lindo. Que lindo. Esse poema, Sidney, eu fiz um tempo atrás e aí é um poema que tenta trazer para a palavra as sensações todas de uma relação amorosa. e aí faz uns três, quatro meses eu participo de um coletivo chamado Escreviventes em que nós escritoras nos desafiamos todos os meses a partir de um tema novo a escrever sobre algo e aí eu reformulei esse poema a partir dele eu trouxe ele ainda mais musical e aí ficou muito bom e ele saiu até numa revista eu fiquei tão contente que ele ainda não tinha assim sido publicado né só tava nos meus escritos de blog e tal de site e aí ele foi publicado eu fiquei super feliz. Que legal, qual revista você lembra da revista? Eu acho que foi na Cassandra, porque eu tô agora eu tô conhecendo muito essas revistas literárias online né então tem algum texto na Desvario, alguns na Cassandra, alguns na Contos de Sansara cada hora tá em um sabe e aí eu acho que tá lá. Que legal, que legal, entrou aqui Niso Silvia Ferreira, que por acaso é minha mãe e mãe a gente tem que sempre que, né, seja bem-vinda minha mãe. Ah, é verdade, boa noite dona Nilza. Entrou aqui também Zaurinha, seja bem-vinda. Que legal, é um poema lindo, como você falou, musical é espetacular viu, parabéns Danela, adorei. Obrigada. E eu separei outro texto aqui, não é um poema, mas é fantástico também, é um, é como se fosse um, como se fosse um, não, é um diálogo com a sua filha viu, eu achei fantástico assim, sobre o capitalismo. Isadora, hoje eu fiz uma pergunta aos meus alunos, vou fazer para você também. Se você fosse presidente do Brasil, que mudanças você faria no país? Mãe, eu ia fazer duas coisas, primeiro eu ia fazer com que todas as pessoas tivessem a mesma quantidade de dinheiro. Ela era bem pequena, eu lembro dessa conversa, Sidney. E depois eu ia fazer com que todas as crianças conhecessem o Papai Noel, que lindo, Daniela, eu fiquei emocionada com o que eu fiz, assim. Era bem pequena, ela era bem pequena. Eu tinha, a Isadora sempre ela pensava umas coisas alto, assim, sabe quando criança pensa alto? Ela tinha essa coisa de pensar alto, e aí quando ela falava alguma coisa, eu já logo ficava prestando atenção, porque vinha lá alguma coisa interessante. E eu sempre anotava, eu tinha um caderninho de anotações, tem até hoje, onde eu anoto algumas coisas que meus filhos falam, assim, correndo pelo dia. E aí, depois eu punha lá no site, as coisas, esses pensamentos legais, assim, dele, sabe? É bacana. É muito legal, e é uma reflexão importantíssima da gente fazer, viu, né? É necessário, viu? Que lindo ver uma criança que eu vi com toda a pureza, com toda a genuidade, genuíno mesmo, né? Sem todos aqueles vícios que a gente, quando é adulto, acaba, às vezes, às vezes, engolindo, né? Do capitalismo, que é assim mesmo, que é tudo assim mesmo, né? E não enxerga, não para para perceber o quanto o capitalismo é selvagem, né? Que o capitalismo é na essência e exploração, né? Um explorando o corpo do outro, né? Exato. Então, olha para uma reflexão dessa da sua filha, né? Quando ela devia ter que ter seis anos, sete anos. É, por aí, porque essas frases começaram quando ela tinha uns quatro, e foram até uns oito, nove anos que eu fui registrando. Aí, depois, ela já começou a ficar muito, né, aberta para o mundo, muito consciente. E aí, já tinha, né, escola, todas as outras informações de fora. Aí, passa a ser diferente. Mas, até uns sete, oito anos, era muito genuíno mesmo. Que legal, Isadora, que legal. É lindo mesmo, assim. É fantástico. A minha mãe, que deu boa noite para você também, me agradeceu. Boa noite. A Isaurinha falou aqui que foi aluna sua, viu, Daniela? Ah, então eu já sei quem é, Isadora, foi minha aluna. É verdade, quando eu dei aula para ela de arte, no Roberto Patrício, uma escola municipal aqui de São Paulo. Que legal, que legal, que legal. Que bom que ela está aí. Aliás, falando sobre o texto ainda da Isadora aqui, me veio logo, assim, aquela canção, ainda mais que a gente está nessa época, super conhecido no Natal, me marcou muito na minha infância, viu, Daniela? Que é aquela música, eu não vou lembrar o nome do autor, infelizmente. Se eu não me engano, eu até acho que é um autor negro, se eu não me engano, que escreveu essa música. Ele falava assim, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Sim! Eu lembro dessa música, mas eu também não lembro quem é o autor. Mas é uma letra espetacular, né? Porque bate... Bate com tudo isso daí. Isso, bate com tudo isso aqui. É uma letra espetacular. Me marcou muito também na minha infância, essa música, né? Não, mas na época que eu tive uma infância, a gente tinha poucos recursos, nada. Então era mais um sonhar mesmo, né? Do que que é outra coisa. Da onde você é, Sidney? Eu sou catarinense. Que legal! Nasci de Floripa, mas nasinda ele, como eles gostam de falar, né? Mas moro em uma cidade que é encostada a Floripa, chamada São José. Encostadinha São José, assim, coladinha. Mas nasci em Floripa, tal. Ilha da magia e de muita história, né? Que legal! Que legal! Vamos conhecer um pouco mais da Daniela aqui, ó. Daniela, bonafé, escritora, professora de arte e artesã. Paulistana, então você nasceu na capital mesmo, né? Sim, nasci aqui e tô aqui. Na geminha da maluquice. Que é essa cidade muito maluca. Uma correria só. É do pastel do Caldo de Cana? Sim, com certeza. Aos domingos. Tem uma convidada minha aí de São Paulo, que entrevistei aqui, escritura também. Poxa, não vou lembrar o nome dela agora, infelizmente. Mas eu brinquei com essa mesma ideia com ela. Ela fala pra mim, não, eu sou do pastel e do chopes. Ah, não. Eu sou do Caldo de Cana, com certeza. Eu também sou mais do Caldo de Cana, viu? Vamos lá. Paulistana, mãe e feminista. Autora dos livros Toprinho, Brisa, Ventaninha e Tufão. Pela Fantasy Books, 2020. Útero, pela Liberte Books, de 2021. Contos para o Fim do Mundo. Pela editora Vaz de Mulher. A editora da minha querida amiga, Thelma Ventura. Livro da Impermanência. Independente, em 2022. Recente, né? Menino da Estrada. Fantasy Books, que é o livro mais recente seu. Foi lançado, mas não foi lançado ainda, né? Agora. Chegou essa semana. Você vai ver em primeira mão. Eu vi a postagem que você colocou. Vamos ver. Ah, que legal. Vamos ver. Vamos ver, então. Continua aqui. E possui textos publicados em diversas antologias e coletâneas. Microcontos no Reino da Imaginação. Selo Editora Independente. Brincadeiras de Infância em Cordel. Ó, pela Breast Books. Esse ano também. Pensamentos da Gaveta, pela Realt Books. Esse ano também, em 2022. Esse ano foi fantástico. Oi? Esse ano foi fantástico. Pois é. Bem legal, hein? Também tem poesias e contos publicados em revistas literárias digitais, como Contos de Sansara, Cassandra e Desvario. Isso. É apresentador do programa Rosas Literárias, do canal Iaz de Pagujo. Um belo programa. E também faz parte do coletivo Escreviventes, que você já citou. Isso. Anteoriamente. Que legal. Vamos conversar bastante sobre isso. Mas, primeiro, eu quero saber, Danela, como é que você começou a servir como escritora? Como é que você começou a escrever? Já foi desde a infância, adolescência? Ou foi uma coisa que você começou a cultivar já na fase adulta? Como é que começou isso, escrever, para você? Não, Sidney. Eu escrevo desde bem pequena. Eu aprendi a escrever com minha mãe em casa, depois fui para a escola e me apaixonei pela escrita muito cedo. Com 11 para 12 anos eu já escrevia bastante. Escrevia especialmente poesia, porque eu lia muita poesia. A poesia me capturou, eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. E aí eu era uma leitora voraz de poesia. Poesia do Pablo Neruda, Flor Bela Espanta, Cecília Meirelles. Eu lia muito e adorava. E ensaiava muito os meus versos nos meus diários, nos meus cadernos. Era uma escrita bem particular. Mas eu escrevia bastante. Aí eu lembro que na época, porque eu sou velha, né, Sidney? Era datilografia. Não, era datilografia, né, Sidney? Então, máquina de escrever. Então, meu pai... É, também, né, né? É. Então, meu pai, ele me deu uma máquina de escrever que era dele, uma olímpia, que era o meu xodó. E ali eu colocava as folhas de sulfite e eu ia pegando todos os poemas que estavam nos cadernos e eu ia transpassando para aquelas folhas e datilografando. Então, eu passava, depois da escola, que eu chegava em casa, horas fazendo isso e criando poemas na máquina de datilografar. E fui fazendo pastas. Pastas. Pastas com essas poesias. Eu tenho até hoje, é mais ou menos uma coisa assim, ó, gigantona, que nem cabe aqui na câmera, de todas as pastas que eu escrevi na época da adolescência. Aí, depois, começou essa coisa do computador. Mas, apesar de eu parar de datilografar e ir para o computador, eu não gostava de fazer as poesias no computador. Então, eu mantive cadernos. Sempre gostei da minha mão, mais em ação, assim. Então, minhas poesias sempre foram nos cadernos. Então, durante muito tempo, eu escrevi poesia. Depois de um tempo, eu comecei a fazer umas oficinas de escrita. E fiz diversos tipos de escrita. Então, eu escrevi para teatro, eu escrevi conto, eu fiz oficinas de escrita criativa. Já, assim, adulta, eu fiz umas oficinas com o Jorge Lescano, que já morreu, que era um escritor argentino, que recebia a minha, uma amiga lá no Copan, que é um prédio bem conhecido aqui em São Paulo. E a gente ia na casa dele, desse senhor, que nos preparava diversos tipos de exercícios criativos e tal. Aprendi muito com ele. Eu fiz mais ou menos dois anos de aprendiz dele. Porque era só eu. Numa certa época, minha amiga desistiu e daí ficou só eu. Então, eu ia toda semana e ficava lá umas duas horas como aprendiz do Lescano. E aí, mantive a escrita na minha vida durante toda a vida, mas num universo mais particular mesmo. Eu não publicava. Era uma escrita para mim. Às vezes, eu dava para colegas durante a escola. Eu lembro de escrever muito poema para as minhas amigas poderem ficar com os garotos com as quais elas gostavam e eles com elas. Eu dava uma de cupido para ajudar. E aí, foi assim durante toda a vida, até mais ou menos os 28 anos. Quando eu estava com os 28 anos, eu resolvi ter um site. Mas não para eu divulgar. Na verdade, ele funcionaria como um repositório, onde eu tinha que armazenar as coisas porque eu já não conseguia mais lidar com todos os papéis que eu tinha na minha casa e a desorganização desses montes de escritos. Então, eu comecei a catalogar, vamos dizer assim, tudo isso dentro desse site. Tentar separar por tipo de texto e tal. Uma amiga minha, que hoje mora nos Estados Unidos, me ajudou a preparar esse site. Me ajudou a organizar esses escritos e tal. E durante o tempo eu tive só esse site. Até que quando eu completei 35 anos, então não faz muito tempo, porque eu tenho 41, há seis anos mais ou menos, eu tive certeza de que eu precisava fazer alguma coisa com esses textos, de mostrar eles para o mundo. Porque comecei a pensar assim. E esse pensamento perdurou por uns dois anos, até os 37. Por que que eu estou guardando tudo isso? Por que que ninguém está lendo isso? Eu já vivi quase metade da minha vida e ninguém sabe o que eu escrevo. Só as pessoas mais próximas. Bom, e aí eu fui fazer um curso de autoconhecimento, de biografia humana. Porque a minha vida tem vários acontecimentos assim, meio surreais e tal. Coisas muito loucas aconteceram na minha vida. Eu falei, nossa, eu vou fazer um curso com umas mulheres aí, para eu me conhecer melhor. E aí eu fui fazer um curso de aconselhamento biográfico com oito mulheres, uma imersão longa e tal. E lá eu conheci uma editora, que foi a primeira mulher para quem eu mostrei o meu texto de uma forma mais, assim, olha, eu quero publicar. O que que você acha disso, sabe? E aí ela leu, ela gostou, ela me incentivou muito, ela falou que era bom. E aí eu resolvi começar a publicar. Antes disso, em 2014, eu ganhei um prêmio com uma poesia chamada Beijo, no concurso nacional de novos poetas. Foi a primeira vez que eu coloquei o meu texto em algum desses eventos, assim. Mas eu ainda não estava muito confiante, né? Que eu era poeta, que eu era escritora. Só quando eu confiei bastante, assim, na Silvia, que é uma amiga minha até hoje, que é editora do meu primeiro livro e de alguns outros, eu senti que eu podia me chamar de escritora, porque ela falou que era bom e vamos fazer isso e tal. E daí a gente fez e eu não parei mais. Que legal, Daniela, que legal, que legal. A minha mãe aqui, me lembrando aqui, que entrou minha tia Elza aqui, de Blumenau. Ei, tia Elza! Mais conhecida como Elzinha. Seja bem-vinda, tia. E a Maria Luísa tem perguntado aqui se os seus livros são todos infantis. Não. O meu livro infantil é o primeiro, que é esse daqui, ó. Que é o Soprinho, Brisa, Ventania e Tufão. Esse daqui é o meu primeiro livro e ele é infantil. É um livro maravilhoso. Dá uma olhada. Ele é todo aquarelado, todas as páginas. São aquareladas pela artista Tatiana Bianchini, que é uma ilustradora fantástica. Diga-se de passagem. Então, se alguém está procurando ilustradora, a Tatiana Bianchini é uma pessoa incrível. Ela faz ilustrações maravilhosas. E aí eu escrevi a história do Soprinho. Eu estou procurando uma página aqui que é tão linda. Quer ver? Eu gosto dessa página. Que é o Redemoinho na floresta, sabe? Do vento. Que lindo. É um livro que fala sobre quatro amigos que são ventos diferentes. Que é o Soprinho, a Brisa, o Ventania e o Tufão. E cada um tem uma espécie de temperamento, né? Imagina um Tufão. Temperamento de um Tufão. Temperamento de um Soprinho. E aí eles têm que aprender a conviver, porque apesar de eles serem muito diferentes, todos são vento. E eles coexistem, né? No céu, no planeta. Então é uma história bem bonita sobre diversidade, sobre aceitação, sobre amizade. E aí ele deu muito certo. Eu fiz um financiamento coletivo. Ele vendeu 350 exemplares. Foi muito bom. Que legal. Então, na verdade, infantil, só esse. Os outros não são infantis. Só parece pelo time, mas não é, viu, Maria Luísa? Entrou aqui a Júnia Paixão. A minha colega, a minha parceira no Rosas. Ei, Júnia. Seja bem-vinda, Júnia. Seja bem-vinda, Júnia. O Edson, o Chachá, mandou uma mensagem aqui pra você também. E eu amo muito você. Independente de tudo, você mora no meu coração. Ah, meu padrinho. Que faz um tempão que eu não vejo. Oi, padrinho. Que legal. Seja bem-vindo, Edson. Eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou que tem todo esse seu material guardado, escrito, desde a adolescência. Tem até hoje guardado isso. E os seus filhos já tiveram curiosidade de ler, mexeram nisso. O Martinho é mais novinho, seis anos, né? É, o Martinho tá aprendendo a ler agora, né? É Martinho, né? Martinho. Ele tá aprendendo a ler agora. Então, ele ainda nem sabe muito dessas coisas. Agora, a minha filha Isadora, a gente tem uma relação super, assim, bonita e tal, né? Ela já tá amigona, né? É uma fase da adolescência muito gostosa que ela tá vivendo. Ela vai fazer 14 anos. E aí, ela sabe que eu escrevo. Ela me incentiva pra caramba. Ela já leu algumas coisas minhas. Toda vez que eu escrevo um texto novo, eu sempre apresento pra ela primeiro. E aí, tem duas coisas legais sobre ela e a minha vida na escrita. A primeira é que eu tô escrevendo uma saga que é juvenil, que é linda e que eu tô parada agora com essa saga. Tá difícil eu voltar nela porque eu tô com esse monte de projeto no meio. Mas que a cada capítulo eu estava escrevendo e a cada capítulo eu lia pra Isa. Então, ela está acompanhando a saga que eu estou escrevendo e há algum tempo ela vem me cobrando. Você não vai terminar? Eu preciso saber o que vai acontecer no final? Você não vai terminar? Meu Deus, o que vai acontecer com ela? O que vai acontecer com ele? Então, tá sendo maravilhoso. É uma saga de cinco livros, né? Que legal. Que são grandes. Eu tô no terceiro. Que bacana também. Mas nenhum publicado ainda. Esses todos vão ser tipo um box. Olha, quem me publica com os cinco, né? E uma outra curiosidade da Isa e com os meus inscritos é que ela participou desse meu último livro, Menina na Estrada. Ela participou porque, assim, a minha personagem, que o livro é esse, né? Gente, ele chegou essa semana! Que lindo! Olha que lindo que tá, Sidney. Olha que essa capa, que maravilhoso. Capa linda. Então, esse livro, Menina na Estrada, ele tem capa, assim, infantil porque é a história de uma garota de dez anos. Mas não é um livro infantil, vamos dizer assim, tá? Porque ela é a história dessa garota durante um ano da vida dela, mais ou menos. Contado por um narrador, mas tem partes contadas por ela mesma num diário. E aí, essas partes que ela escreveu no diário, a minha filha que escreveu com a letra dela no caderninho, entendeu? Porque eu pensei, eu quero a letra de uma garota jovem, né? Então, olha que legal. Partes do diário, assim, ó, são escritas pela minha filha. Que legal! Muito legal. Então, ela teve colaboração na transcrição dos textos na letra cursiva e tal. Então, ela conhece essa história profundamente também, né? Que legal! E ela, como a mãe, já gosta de escrever também, assim? Ela ama escrever. Não, ela ama escrever. Ela gosta dessa coisa da mão, da letra cursiva. Ela gosta de escrever. Ela escreve uns poemas, escreve umas coisas. Ela tem diário, ela tem caderninho pra tudo nessa vida. Não sei o que será, mas ela escreve bastante. Que legal, que legal. Isso é muito bacana. É, tem pressão, né? Tem pressão, né? Não, tem pressão mesmo. Naturalidade. Ela me vem escrevendo, então ela também escreve, né? Que legal. Isso é muito bacana. Entrou aqui a Cacau Nascimento, seja bem-vinda. Entrou aqui a outra tia minha, Fátima Cabelereira de Lumenau. Seja bem-vinda, tia. Muito legal. Daniela, eu vou interromper aqui pra fazer um quadro que é tradicional aqui, dessas mulheres. Desde que eu comecei a fazer nada, eu faço quadro, que é o Alvo a Essas Mulheres. É uma pequena homenagem que eu faço pra mulheres cuja história precisa ser lembrada, resgatada. Ainda mais, como eu sempre falo em todas as lives, num país que é tão machista, tão misógino mesmo, né? É importante lembrar o legado dessas mulheres, o que essas mulheres fizeram, lutaram. Mulheres que tiveram que abriram portas, colocando o pé na porta, quebrando portas, né? Na verdade, muitas vezes. Então, é importante falar das mulheres e eu faço esse quadro com o maior carinho e com a maior responsabilidade também, viu? Eu comecei isso com a minha conterrânea, a Antônia de Barros, que foi uma grande educadora, jornalista, escritora, política. Primeira deputada da década do Brasil, isso lá na década de 1930. Uma mulher formidável, a Antônia de Barros. Aí eu passei por mulheres fantásticas. Já falei de Marielle Franco, já falei de Nisa da Silveira, já falei de Carolina de Jesus, Leila Gonzalez, grande intelectual, Yara Alverberg, que foi um grande militante contra o editador militar, né? Companheira do Lamarco, uma mulher fantástica. Enfim, tinha o prazer de falar de mulheres incríveis aqui nesse espaço aqui. Virgínia Bicudo, que foi pessoa que praticamente introduziu psicanálise aqui no Brasil. Enfim, mulheres extraordinárias que eu tive o prazer de falar aqui. Já somando hoje, cem mulheres homenageadas nesse quadro, né? Que legal. Muito legal. Na semana passada, eu falei da Alba Valdez, que foi uma professora, escritora, jornalista, feminista cearense, com uma história fantástica. Lá pela metade do século passado, uma mulher extraordinária também. E hoje, pra comemorar cem mulheres aqui homenageadas, eu tinha que escolher uma rainha, né? Tinha que ser uma rainha, né? E hoje eu falo da grande Tereza de Benguela. Essa mulher extraordinária. Que honra estar nesse programa em que você vai falar da Tereza. Obrigada. Honra minha de falar de Tereza de Benguela. Tereza de Benguela foi uma linda quilombola, perdão. Lá no século XVIII, a gente não sabe, dado o nosso nome dela, se ela nasceu aqui no Brasil, se nasceu na África, né? Até porque, além de ser, já faz tempo lógico, século XVIII, mas também porque essas pessoas tiveram suas histórias arrancadas, né? As coisas arrancadas, eliminaram qualquer raça dessa pessoa. Infelizmente, a gente perde todos esses dados, assim. Nessa crueldade, que é a escravidão, né? Tem tudo isso. Mas, Tereza ter nascido no começo de 1700, alguma coisa assim, e morreu em 1770. Mas, como eu disse, ela foi uma líder quilombola. Foi casada com José Pioli, que foi o principal líder do quilombo. Com a LTT, foi um quilombo lá no Mato Grosso, na divisa com a Bolívia. Um quilombo que tinha mais de 100 pessoas, foi o maior quilombo daquela região. Tinha, além de negros, tinha também indígenas. Era um quilombo forte. E chegou um determinado momento, com os portugueses atacando o tempo todo esse quilombo. O José Pioli foi assassinado, foi assassinado. Aí a Tereza pegou e falou, ó, agora é comigo. Sumiu o poço ali e virou a rainha Tereza. E uma rainha mesmo, assim, ela comandou o quilombo, o seu povo que estava ali, com muita garra. Ela navegava pelos rios da região ali, em navios, assim, imponentes. Ela, uma figura imponente, assim, emanava respeito, assim, uma mulher fantástica, assim. Ela conduziu esse quilombo mais de duas décadas ali. O quilombo tinha uma organização extraordinária, tinha até uma espécie de parlamento, né? Onde se discutiu quais eram as melhores medidas, as decisões para poder administrar. É, porque algumas pessoas têm a falsa ideia, né, Sidney, de que o quilombo era uma espécie de esconderijo e tal. Mas, na verdade, era um sistema social mesmo, né? As pessoas se organizavam de forma social dentro do quilombo, com o poder de decisão sobre as coisas, de organização. Tinha até uma certa hierarquia, né, para as coisas funcionarem. É muito legal. Muito legal mesmo, né? E, por exemplo, a economia, vamos dizer assim, deles ali, eles viram que das plantações que eles tinham, eles plantavam milho, algodão, feijão, banana, mandioca, assim. Eles se alimentavam, e o excedente é que eles comercializavam, né? Na maioria dos dias, trocavam por armas para poder se defender dos portugueses que tentavam destruir o quilombo, né? Então, veja sua cabeça. Primeiro, a existência, a alimentação do próprio povo. O excedente é que virava comércio, né? Primeiro, a preocupação social. Vamos pensar isso, para quem acha que capitalismo é perfeição. Isso sim, preocupação social. Primeiro, a preocupação social. Do resto, o resto, depois, né? Então, era assim que a coisa era conduzida. E assim ainda conduziu, como eu falei, mais de duas décadas e meia. E até que, em 1670, aí, depois de tantos ataques de bandeirantes, de soldados portugueses, que o quilombo foi invadido, foi destruído, a Tereza foi capturada, né? Aí, tem duas versões. Um dia que ela foi capturada e foi e suicidou. Eu não vou dizer se esse cara me mata, não. Vou botar a mãe minha. Eu me mato antes. Ou a outra hipótese, que é aventada, é que ela foi capturada e foi assassinada e cortaram o pescoço dela e colocaram o pescoço dela em exposição. Na cabeça, né? Em exposição. Na cabeça, para intimidar outros que queriam fugir da cesala, da escravidão e tal. E essas duas hipóteses, você tem certeza. Mas o que importa é que fique a grande liderança que foi a Tereza Benguela, uma mulher fantástica, uma rainha que a gente tem que escutuar sempre a história dela. Em 1914, na época da presidente Dilma, a justiça da Dilma, ela aprovou uma lei, um decreto que instituiu dia 25 de junho, é 25 de junho como o dia da mulher negra e o dia da Tereza Benguela. O dia 25 já é uma data... É 25 de julho, perdão. Já é uma data que já... Júlio! Júlio, é julho, julho, perdão. Eu não confundi. Já era uma data considerada como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina Americana e Carimbenha, né? Aí a Dilma aprovou uma lei que, além dessa comemoração, tem essa da Dia da Mulher Negra e Dia da Tereza Benguela. Uma homenagem mais do que justa, né? A Tereza e todas as mulheres negras, as mulheres pedras que sofrem mundos e país. Se o homem negro sofre, a mulher negra sofre mais ainda, né? Tudo que a gente sabe que acontece em um país tão racista como é o nosso, né? Enfim, é uma mulher fantástica. Tereza Benguela merece ser sempre lembrada, sempre homenageada. Fico muito feliz de poder falar dela hoje. É uma alegria, uma emoção, pra falar a verdade. Tereza Benguela, presente. Se você quer fazer mais algum comentário, como tá, Daniela? Não, só quero dizer que tô super honrada de estar no programa que fala dela. Porque acho que é muito importante, especialmente pras nossas crianças, né? Negras, se verem representadas em reis e rainhas. Então, falar de uma rainha negra, eu acho muito importante. Ah, você falou bem da representatividade, da criança poder falar, poxa, uma mulher negra é rainha. É importantíssimo. Rainha. No mundo que rainha e princesa é só branca, né? É importantíssimo. Não é bem... Exato. Tá, vamos mudar isso. É importantíssimo. Muito boa lembrança. Obrigado, Daniela. Eu vou aproveitar aí um bala, eu quero fazer uma homenagem aqui a uma mulher que faleceu agora domingo, uma argentina fantástica, que é a Hebe de Bonafini, que foi uma das líderes fundadoras da associação Mães da Praça de Maio, que foram mulheres que tiveram seus filhos assassinados, né? Sem respostas até hoje. Oi? Sem respostas até hoje. Sem respostas até hoje. Como acontece aqui também no Brasil, né? Sim. Não vamos esquecer. Mas é importante falar da Hebe, que é uma mulher fantástica do Contra as Mães, que teve esse movimento fantástico, que rendeu depois uma fundação com a Universidade, que é importantíssimo. Pra pensar pra essa pessoa maluca que fica pedindo intervenção militar, ditadura, para pra pensar, viu? Depois não chora. Ai, Cid, né? Nem fala. É? Nem fala. É. Olha. Eu queria fazer esse resíduo porque a Hebe merece. as mulheres de todos os trabalhos que ela fez, viu? Tipo, a Hebe merece tudo o que ela fez. E esse pessoal que não entende, não lê, não pensa, devia parar com conhecer a história da Hebe e de outras mulheres. Aqui no Brasil também tem, como a Azuzo Anjo, que eu já falei aqui, de homenageir aqui no álbum, que também teve um filho desaparecido sem respostas até hoje. A Esmeraldina Cunha, que foi uma baiana, que também teve uma filha morta, por exemplo, não está. Ah, para, vamos pesquisar, vamos ler, vamos para entender o que a gente fala, né? Mas, enfim, Tereza de Benguela, presente. Uma obra para a Tereza. Hebe de Bonafini, presente. São mulheres que a gente respeita. E essa semana passada, Sidney, eu, um texto meu chamado 1979, que é inspirado nas mulheres desaparecidas políticas na ditadura, como a Pauline, a Ranuz e tal, foi selecionado para compor a revista Cassandra da próxima edição, né? E aí, enquanto eu estava fazendo o texto, e a gente pesquisa, né? Porque era uma ficção histórica. Então, como é difícil, né? Ler os arquivos, assim, quando a gente vai escrever sobre isso, mesmo que de maneira ficcional, né? A gente estuda. E aí, como é difícil a gente ler esses arquivos e tentar transformar toda aquela dor e aquele horror que estão nos registros em algo possível de ser lido de verdade, de maneira literária. Foi um trabalho bem importante para mim. Aí você estava falando dessa questão, né? Das pessoas desaparecidas na ditadura. Eu lembrei. Queria compartilhar. É, ler essas histórias do Adila Serral. É uma coisa, assim, impressionante quando as pessoas não têm consciência de ficar falando, pedindo interrupção. Mas, é incrível. Ó, o seu padrinho aqui, que botou uma mensagem aqui, ó, e agora você fala com uma das maiores mulheres deste país. Você vai tomar a falar desta linda princesa Daniela. Ó! Ai, gente. Padrinho é para isso, para jogar confete, né, gente? Entrou aqui a minha querida amiga Heloísa Aragão, que é paulista, viu? Escritora. Tem um canal maravilhoso no YouTube, Cultura e Marinha que é a região. Faz um trabalho lindo em prol da cultura. Seja bem-vinda, minha querida amiga Heloísa. É, a Thelma está aqui também, a minha editora. Entrou também a nossa querida amiga Thelma Aventura. Seja bem-vinda, Thelma. Minha querida Thelma. Thelma. Minha parceira, a gente tem trabalho juntos em tudo. Thelma é uma querida amiga. E falando em Thelma, eu vou te fazer uma pergunta, né, voltando para a nossa entrevista. Vamos lá. Você tem uma mulher feminista? Como é que entrou feminismo em sua vida? Como é que você tomou consciência, assim, a importância do feminismo? Uma coisa que você já desde adolescente já tinha essa consciência? Ou foi uma coisa também na fase adulta que você entendeu a importância disso, do movimento feminista? Acho que na adolescência, não tanto, viu, Sidney? Até mais ou menos os 15 anos, assim, acho que não com muita clareza. Eu li algumas coisas, eu ouvi algumas coisas, mas ainda não tinha muita clareza, porque não era muito falado, assim, no meio que eu frequentava. Eu estudei numa escola que era religiosa, então, durante um bom período, não ouvi sobre essas coisas. Eu acho que o feminismo entrou na minha vida quando eu decidi fazer teatro. Legal. Porque daí eu me abri para outras experiências, para outras leituras, para outro tipo de ambiente, para conhecer gente de toda a natureza, né, para sair muito para ver os espetáculos, para fazer espetáculo. E aí foi nessa diversidade do teatro que eu comecei a me dar conta da pluralidade de mulheres, de histórias, sabe? De pessoas. E aí eu comecei a me apropriar um pouquinho mais. E aí, então, isso eu devia ter uns 16, tá? Isso começou com uns 16 anos que eu comecei a fazer teatro, assim, mas com bastante força. E aí isso foi me acompanhando durante a vida até mais ou menos os 24 anos. Acho que quando eu fiz 24 anos, que eu lembro, que foi quando eu resolvi sair da casa dos meus pais e tal, né? Eu já tinha feito a faculdade, já estava começando a lecionar. E aí eu acho que na escola pública, como professora, eu recebi também grandes doses, coisas, vamos dizer assim, de formação em relação à docência, as mulheres na docência, a luta das mulheres, a história da pedagogia. Isso foi me levando para os caminhos das mulheres em outros lugares do feminismo. E uma parte também aí começou por minha conta. Comecei a me interessar bastante por leituras, a comprar os livros, a estudar, tive a oportunidade de conviver com algumas mulheres que me ajudaram a entender melhor determinados conceitos. Então, sobre os diversos tipos de feminismos, eu precisei conversar com mulheres negras, por exemplo, que de verdade me abriram os olhos para as coisas que eu ainda não via. Então, eu fui me tornando feminista, vamos dizer assim, ao longo da minha vida. Aí, eu fui mãe e isso me colocou num lugar diferente, né? Porque existiam pessoas que diziam que era impossível ser mãe e ser feminista ao mesmo tempo. Porque, afinal de contas, quando você é mãe, você está conscientemente, vamos dizer assim, optando por transformar o seu filho, né? Em mão de obra. E é verdade. Porque o feminismo está super atrelado à exploração da mão de obra, do corpo da mulher, para o trabalho e de suas gerações, das jornadas triplas. E aí, eu descobri que sim, é possível ser feminista e ser mãe tendo uma consciência bastante crítica a respeito dessa maternidade e tentando, inclusive, subverter tudo isso, né? Então, de se expor a essas jornadas, então, como a gente vai fazer para não ser assim? E de como a gente vai trazer consciência para os nossos filhos e para a nossa família, para a nossa geração ali que saiu da gente, se tornar essa mão de obra explorada gratuitamente. porque no fim é isso que acontece, né? A gente gera gratuitamente a mão de obra para o capitalismo. E aí, tudo isso, eu fui lendo, né? Fui lendo muito, estudando muito. Então, assim, tudo que hoje eu milito nessa área tem a ver com essa construção aí de muitos anos, né? Não é de uma hora para outra que você fala, ah, hoje eu sou feminista, já sei tudo, né? E a gente nunca sabe tudo, né? Sempre tem alguém trazendo uma coisa a mais, uma reflexão a outra para a gente pesar e crescer e transformar, né? Nossos pensamentos. Sim, é isso mesmo, como você falou bem, né? Não é uma hora para outra que a gente vira feminista, né? Eu me considero, digo, até brinco muito com a Tema com isso, eu sou feminista. Não me preocupo com falar, ah, porque eu uma palavra feminina, eu sou feminista, eu acredito, acredito ali em todo o conceito do feminismo é isso mesmo e é uma coisa que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Sempre tem alguém trazendo uma nova ideia, uma coisa, a gente vai aprendendo, vai aprendendo a incluir mais coisas nesse conceito e é legal isso. E é importante que você falou isso, que você falou dessa coisa quando você viu como virou mãe e você viu que você podia ser feminista mesmo sendo mãe, né? Isso é importante porque sempre vem esse discurso nefasto que tenta que tenta desletimar o feminismo e dizer que você fala ah, feminista nunca vai ser mãe, não pode ser mãe, não pode casar, não pode isso, aquilo. Não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver. É uma consciência. São vários estereótipos, né? Que foram criando, assim, de maneira a deslegitimar mesmo aquilo que a gente crê, né? Como importante para uma sociedade mais justa. Sim, sim. Até uma aventura de escrever aqui. O teatro também me transformou muito, Dani. Foi muito importante para mim. Eu não conhecia o seu lado com o teatro, Thelma. Que legal. Que bacana, Thelma. Que legal. Teatro é potente, né? É, teatro, né? Teatro é uma expressão fantástica, assim. A Sulene Pereira, que é escritora também, é catarinense. Boa noite aqui. Seja bem-vinda, Sulene. Muito legal. Boa noite. O teatro tem isso. É muito bacana, assim. Você ainda está envolvido com teatro, com atriz ou não? Não, Sidney. Eu fiquei no teatro bastante tempo. Aí, depois, eu trabalhei com teatro só dentro das escolas, como professora de arte, como uma linguagem da arte que a gente utiliza com os alunos. Mas eu não trabalho mais como atriz já há algum tempo, porque eu não consegui mais conciliar tudo, né? dar aula até artesã, escrever, fazer, não dá. Não consegui. Era muita coisa. A gente tem que escolher aquilo que está movendo o nosso coração e, por enquanto, eu estou escolhendo dar aula e escrever e fazer umas artes de vez em quando. Que legal, Danela. É, faz parte. Não dá para a gente abraçar tudo, né? É, não consegui. Faz parte. senão a gente não consegue. A gente vai querer abraçar tudo, mas acaba não se entregando por completo que está fazendo, né? Tem isso. É verdade. É verdade. Essa consciência. Se a gente quer se entregar para um projeto com uma ideia, com um entregamento de verdade, abraçar tudo, acaba comprometendo. É isso. Sim. A Sulane, tu falou aqui, que também trabalha o teatro na escola. Ela é professora também. A Sulane, ela também trabalha o teatro na escola. Que legal. É muito bacana essa coisa de levar teatro para a escola, essa coisa, né? Eu acho muito legal, assim. Eu fico muito triste quando eu vejo, assim, quando tem professor de arte, aluno de arte, professor, professora, quando não... Às vezes fica muito fechado, fica muito só na teoria, num livro ali, não leva essas experiências para o aluno. É muito legal ver isso com você, como a Sulane falou aqui. É muito bacana. Muito bacana mesmo. Até eu me inscrever aqui. Eu ensinei duas peças lá nos meus 20 anos. depois trabalhei bastante com arte-terapia com grupos de mulheres. Que legal o tema. Que bacana. Que bacana. Arte-terapia. Você já trabalhou com arte-terapia, Daniela? Não? Já também. Já? Legal. Já também. É muito legal. E... Daniela, quando eu lendo sobre você aqui, você também já... Já ou não? ainda milita, né? Passiva do movimento maternidade ativa, né? Sim. Participo dos movimentos de maternidade ativa. Porque eu tenho, como eu te falei, né? No começo da live, eu tenho essa história bem diferente com a maternidade, né? Em que eu fui mãe de diferentes formas, vamos dizer assim. e passei por diversos tipos de experiências com a maternidade. Então, de gestações diferentes, tipos de partos diferentes, jeitos diferentes de lidar com o puerpério, com filhos, sem filho. Tudo isso me escreveu, me rendeu, inclusive, a escrever um livro que é o útero, que é esse daqui. E... Que foi um livro idealizado como um projeto social mesmo. Porque durante a minha maternidade, dessas formas que eu te falei, eu senti muita falta de apoio e acolhimento. Porque determinados assuntos aqui na nossa sociedade são muito tabu. Por exemplo, a morte de uma criança, o aborto de um filho, a morte prematura de um filho, as pessoas ficam meio receosas de falar com a mãe sobre isso. Quando o que ela mais quer, muitas vezes, é falar sobre esse assunto. Porque, as pessoas fingem que nada aconteceu ou dizem assim, não vamos perguntar senão ela vai ficar triste. E aí, ninguém fala daquilo. Então, eu senti a falta de conversar com as pessoas sobre esse assunto. E aí, eu descobri que não tinha nada assim, de literatura poética, que não fosse relatos de mães que perderam seus filhos. Não tinha nada na literatura para acompanhar esse momento, por exemplo, de luto de uma mãe. E aí, eu peguei as poesias que eu sempre escrevi. Durante os oito anos que eu fui mãe, de diversas formas, eu juntei todas essas poesias no livro útero, dividi ela em quatro capítulos, um capítulo para cada filho que eu tive. E aí, eu resolvi publicar o útero como um projeto social, porque metade dos livros publicados foram doados para maternidades públicas, casas de parto, de apoio a mães enlutadas. ele foi sendo distribuído por todo o Brasil para apoiar mães que passaram pela mesma experiência que eu e também não tinham com quem conversar. Então, foi maravilhoso porque daí eu criei uma rede. Então, hoje em dia, às vezes, uma mãe está passando por isso, aí vem um amigo e fala assim, Dani, você tem aquele livro lá seu? Eu preciso dar para uma amiga que está passando por a mesma coisa que você. Então, ele virou um livro de verdade, assim, companhia, né? Para diversas mães que tiveram experiências como as minhas. Então, a minha maternidade ativa, ela é ativa em tudo. Ela é ativa nos livros, ela é ativa na minha vida como mãe, em que eu assumo os meus filhos, levo eles para todos os lugares. Eles já tiveram que trabalhar comigo, eu já apresentei e coloco com o filho dentro do sling, com o filho no colo. Eu não tenho nenhum problema em assumir eu mãe em nenhum lugar. É ativa nesse sentido dos projetos de acolhimento a outras mulheres e aí, quando eu fiz esse livro, então, eu descobri que muitas mulheres viveram situações como as minhas. A gente só não sabe porque elas ficam invisíveis, ninguém pergunta como elas estão, sabe? Então, minha militância é por espaços, né, de escuta, de conversa, de acolhimento das experiências maternas. Que legal, Daniela, muito lindo esse projeto, parabéns, fiquei até emocionada, muito bacana mesmo. Obrigada. A Thelma escreveu aqui o teatro como uma terapia, é isso, Thelma. Aliás, Thelma, a gente estava conversando com a Daniela aqui, ela está escrevendo um box, uma saga juvenil, cinco livros. Eu só não sei se a Daniela vai terminar se a Isadora está numa pressão para terminar esse livro, daqui a pouco acho que ela que vai terminar a história, viu? Você imagina aí o talento da Daniela que vem nessa saga juvenil aí. Vai ser muito legal. Oi? Vai ser muito legal, tenho certeza. Sim, sim, muito legal. Vai acabar virando, olha, vai acabar virando uma série na Netflix, isso aí na... Oh, já pensou? Que rique! Estou pensando alto. Ai, ai. Aproveitando que a Thelma está aqui, eu queria mostrar o livro que a gente fez pela editora Voz de Mulher. Sim, claro. Posso? Claro. Que é esse daqui, ó. Opa! É o Contos para o Fim do Mundo. Ele já está numa versão, uma nova impressão, ele teve esse ano, então a capa está um pouquinho diferente, é que a nova impressão eu já vendi todos, eu estou aguardando os outros que eu estou pegando com a Thelma essa semana. É um livro maravilhoso em que a capa, as fotos foram feitas por mim e aí eu mandei para a Thelma, ela fez uma revisão da capa, criou toda a estrutura e tal. E é um livro de contos que eu também gosto de escrever contos, eu gosto de escrever tudo, eu gosto de escrever poesia, conto, romance, novela, todo tipo de coisa, cordel, eu sou uma pessoa que escreve qualquer coisa assim, experimentando, sabe? Algumas coisas saem boas, outras não tanto. Eu acho que o Contos para o Fim do Mundo ficou muito bom. É um livro bem bonito que são vários contos que podem ser lidos como o leitor desejar. Ele pode ler na ordem que estão aqui, pode ler de trás para frente, pode ler pincelando os contos que no final esses contos criam uma história única. Então eles podem... É, é muito legal. E eles têm uma pitada assim de fantástico, de fantasia, tem uma pitadinha porque eu gosto de fantasia e ele conta, é meio que uma metáfora, para os dias que estamos vivendo. Ele conta a história de uma mulher que está vivendo num momento meio distópico, assim. Acabou a água potável do mundo e aí só ela tem água. e aí você vai descobrindo o que ela carrega, quem está atrás dela, por quê, o caminho dela, o percurso dela. Então, um livro muito lindo que eu amo, de paixão, que eu acho que ele sempre deixa o leitor curioso sobre o que vai acontecer no próximo capítulo e eu adorei fazer e ele ainda está à venda pela editora Voz de Mulher. Basta entrar lá. O livro está lá no site. Podem ir lá comprar até uma manda chegar na sua casa. É isso. É, até uma gente está pensando elogio aqui o livro, é um livro muito bom. Entra lá no site, procura o livro, compra o livro que até uma manda direitinho, bonitinho, com a excelência da editora Voz de Mulher. Aliás, eu tenho uma novidade sobre esse livro, que é o seguinte, o ano que vem eu fui convidada por uma outra escritora, a Ana, do Café com a Ana, que vai fazer um clube de leitura. A cada mês a gente vai ler uma escritora contemporânea, brasileira, vamos ler o livro dela e aí a gente vai fazer depois uma discussão e tal. E eu vou ser lida Contos para o Fim do Mundo no mês de junho do ano que vem. Então daí eu divulgo para todo mundo na época certa. Parabéns, parabéns, Daniela, é isso, é isso. Que fantástico, é muito legal, muito legal. E o livro novo? Vamos falar do livro novo seu aí, como é que ele está? Ah, então, esse livro novo, gente, é o Menina na Estrada. O Menina na Estrada, ele está por um financiamento coletivo também no Catarse. tem 10 dias para acabar a campanha, então quem ainda não adquiriu, corre lá, que ainda tem tempo. Ele também tem um projeto social envolvido, que é assim, a cada livro comprado por uma pessoa custa 50 reais com correio incluído. A cada livro comprado, uma parte desse dinheiro, somado a uma parte que eu coloco, financia mais um desse que vai ser distribuído em bibliotecas públicas aqui do Brasil. Então, quando a pessoa comprar, depois, quando eu for mandar o formulário, avisando para ela me enviar o endereço dela, eu vou pedir que ela indique uma cidade em que ela gostaria de ver esse livro distribuído. Pode ser a cidade dela ou uma outra cidade. E aí, eu vou mandar os livros para as bibliotecas públicas das cidades que os leitores, que os compradores estão indicando. Entendeu? Que legal, muito bacana. Tem esse projeto envolvido. E o Menina na Estrada, ele conta a história de uma garota chamada Lara, que tem 10 anos e que mora com uma madrinha. E a madrinha nunca conta direito para ela sobre a mãe dela, o pai dela, a história da família dela. E ela faz 10 anos e começa a ficar muito curiosa, porque sempre ela sabe as coisas pela metade. E aí, o livro conta a história dela fugindo de casa com 10 anos na tentativa de encontrar a família verdadeira dela. Só que ela mora numa cidade rural no centro-oeste do nosso país. Ela nunca saiu da cidade e aí ela sai a pé correndo com uma mochilinha nas costas para descobrir aonde é que está essa mãe. E é assim que começa essa história, que eu não posso contar mais, não vou dar spoiler. Sem spoiler, sem spoiler. Então, não é um livro infantil. Eu digo que é um livro juvenil, acredito que para jovens maiores de 12 anos, assim, porque a história vai trazer algumas dores, vai trazer a sensação de perda, de luto, mas também de resiliência, de muito amor. Então, é uma história bem bonita, bem tocante, mas que não é uma história infantil. Que legal, que legal, Daniela, que bacana. Entrou aqui a Sueli, minha tia também, deu boa noite aqui, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Que legal, que legal, seu projeto social, livro, muito bacana, seu livro que trabalha com essa ideia de perdas, de Toulouse, toda essa história, é bacana. É um livro que faz essa comunicação com o público, fala sobre isso, é muito bacana. parabéns, Daniela, é muito legal mesmo. Lembrou até um livro da uma escritora paulista, não sei se você conhece, Penélope Martins? Não, não conheço ainda. Ela é uma escritora assim como você, tinha para tudo quanto é público, assim, poesia, conto, ótimo, além de ser uma pessoa extraordinária, uma querida amiga também, ela mora em Santo André. Ela, um dos livros que ela escreveu, foi até premiado pela Biblioteca Nacional, o sistema é Minha Vida, ai meu Deus, Minha Vida Não É Coderosa, espero não ter errado o nome, mas acho que é isso, Minha Vida Não É Coderosa, porque ela relata... Ah, vou anotar aqui. Oi? Vou anotar aqui. É um livro que, que relata, é um livro até, muito dedicado, para todos os públicos, mas ele fala de um período da adolescência, e conta uma história de uma menina, e ela fala no livro também dessa menina que foi e sofreu um assédio sexual, assim. Sim. Então, legal, um livro que vai lá, toca um assunto que é tão delicado, tão difícil, é bom colocar isso, e isso que ela fala é uma experiência, é baseado na experiência que ela viveu. Tem esse componente também. Então, é muito bacana o livro, o livro fala um processo danado nas escolas, assim, a garotada manda uma... De quanto mesmo posso falar falando de a gente mandando mensagem que se identificou com a história, gostou da história. é muito legal, tem um escritor que consegue ter essa... Conexão, né? Conexão, é muito bacana, é muito legal, né? Então, esse seu livro, como você fala dessa coisa de peludo, tem tudo, deve ser um livro com essa mesma... ter essa mesma... deve ter essa mesma conexão com o público, né? Adolescente, criança, deve ser uma experiência muito legal desse seu livro, muito parabéns, ajuda nela. Me levou também a Peleza Martins. Um beijo, Danela. Logo ele chega aí, viu? Sidney, ele vai chegar aí, que agora ele já está aqui, então agora já dá para eu te mandar, logo ele chega aí na tua casa. Obrigado, Danela, obrigado, 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 obrigado mesmo, de coração. E você tem... Então, se agora você está com esse livro, você vai fazer um lançamento? ou não é que você está perguntando a ver? Eu não sei, assim, porque primeiro eu acho que eu vou mandar todos os exemplares que eu tenho que mandar pelo correio para organizar as recompensas, né, do Catarse direitinho. E aí eu não sei se eu faço o lançamento agora em dezembro ou se eu faço em janeiro, porque tem um outro livro meu que foi selecionado pela Caravana que também vai ter que sair. E a princípio vai para sair até dezembro, então eu não queria que uma coisa atrapalhasse a outra, né? Então eu ainda estou entrando em contato com a Caravana para ver se vai ser esse ano mesmo ou ano que vem para eu organizar o lançamento desse. Porque o outro é um livro que foi selecionado num edital que eles abriram para o Brasil todo e aí é poesia, prosa poética, na verdade. Que tem várias pitadas de poesia concreta também. É bem bonito o livro. E então, não quero que um atrapalhe o outro, né? Então eu vou ver direitinho quando que eu vou lançar. Que legal, Daniela. Parabéns. Entrou aqui a Cris Lira que é escritora. Escritora nordestina que, se eu não me engano, está morando nos Estados Unidos. Seja bem-vinda, Cris. A Cida Souza que também seja bem-vinda. Muito legal. Que legal. Muito bacana isso. Então, temos um livro de poesia para sair. Deve sair até dezembro, né? É, não sei, né? Porque, na verdade, a Caravana pode publicar também ainda no ano que vem, né? E aí, como ele é uma prosa poética e com pintadas concretistas, a gente vai ter que ver super bem a parte da diagramação. Porque as palavras, diversas palavras são de tamanhos diferentes, formatos diferentes. É um livro que é para ser visto também, né? Além de ser lido. Ele precisa ser visto. Então, talvez demore um pouquinho mais, né? Mas ainda tenho que confirmar. O que eu sei é que esse daqui com certeza é antes. Sim. Eu só tenho que entender se vai ser agora no final do ano que eu lanço ou em janeiro. As agendas têm que se conversarem aí, né? É, né? Que legal, que legal. E, Daniela, você tem, além da saga que você está escrevendo, e você tem mais algum projeto do livro para o ano que vem, além desses dois aí? Tem mais alguma coisa? É, então tem tem esse da Caravana que a princípio chamava Vermelho, mas que agora eu estou fazendo uma alteração do nome. Porque a Caravana acabou de publicar um livro de poesias de outra autora chamada Vermelho. Então, a gente vai mudar. Então, tem o da Caravana que vai ser publicado já é certeza. Aí tem a minha saga que eu quero terminar, mas eu acho que ela não vai ser publicada ainda porque daí eu vou fazer uma longa revisão, depois eu vou fazer uma revisão crítica, né? E tal. Que eu acho que é importante porque tem que trazer qualidade para o livro, né? Tem um outro infantil para publicar que ele concorreu num prêmio esse ano e ele ficou entre os 10 principais da literatura infantil desse prêmio. Ele não ganhou, mas eu quero que ele seja publicado. Tenho também um de cordel, mas esse é um trabalho mais longo porque eu quero ele todo ilustrado. Então, eu estou falando com uma ilustradora que é de Recife. Então, é um projeto mais demorado porque eu quero que a ilustração seja feita de xilogravura. e aí envolve ela fazer as xilos, prensar, aí depois me mandar para cá para a gente começar a diagramar. Então, o trabalho mais demorado acho que vai ser mais para o final do segundo semestre do ano que vem. Esses são os que já estão na porta, né? Para fazer alguma coisa. E aí tem os meus inscritos que estão aqui, né? Eu continuo escrevendo mensalmente para o coletivo Escreviventes com o objetivo de melhorar a minha escrita, de trocar com outras mulheres. Daí, muitas vezes eles são publicados nas revistas. E estou escrevendo um outro que fala sobre crianças com necessidades especiais. É um livro de poesias e cada poesia fala de um jeito sobre Uma Necessidade Especial. É um livro que eu estou escrevendo depois de 18 anos não, 19 anos como docente acolhendo as crianças na escola, né? E vendo como que é a vida delas como que elas se comunicam como elas se expressam na arte na vida. E aí eu resolvi trazer isso de uma maneira poética para a escrita. Então, eu estou fazendo um livro aí longo que eu acho que vai ser destinado mais a pedagogos, professores, cuidadores, terapeutas e pessoas que trabalham com essas crianças. Sensacional, né? Eu tenho uma formação em tecnologias assistivas para a inclusão que eu acho que me mobilizou bastante a escrever sobre isso também. Que legal. A Raia Buquerque que é também escritora, mandou aqui boa noite, que massa, já quer, já está interessada, viu? Pode ficar de olho, Raia, que a Daniela é fantástica, está com um livro aí que você já mostrou, mostra o livro da menina aí. Ah, esse daqui é lindo, gente. Ó, a menina na estrada que é um livro fantástico, é de financiamento coletivo, fica de olho, Raia, que é fantástico, viu? Eu estou aqui também a Tereza Andrade que é escritora, também, seja bem-vinda, Tereza. A Mária Ventura que é escritora também, seja bem-vinda. E a Incluzilinha, Carol, grande Carol, também, seja bem-vinda. Que legal. Você falou aí da sua experiência com... Aliás, você está escrevendo esse livro que você está falando com pessoas especiais, né? Muito legal. E você teve contato com professora com muitos alunos especiais? Muitos. Eu acho que todos os poemas que eu escrevi, eles me lembram situações vividas com as crianças. Com autismo, com diversos tipos de situações, né? O professor, ele se depara com diversos tipos de situações. Então, tem um aluno com TDAH, às vezes, uma deficiência auditiva, um aluno surdo-cego, uma síndrome de Down. Então, a gente sempre tem eles na escola pública, né? A minha maior experiência como professora é na escola pública. Foram 17 anos. Nesses últimos dois anos é que eu estou mais voltada para a rede particular de ensino. Então, durante 17 anos, eu tive muito contato com essas crianças de estar lecionando para elas e de me ver todos os dias no desafio que é lecionar para elas, porque a gente tem uma formação bastante precária nessa área, mesmo a gente fazendo muitos cursos. A gente sempre aprende mais com a criança, na verdade, do que nesses cursos, né? Então, na convivência com elas, na tentativa de ser cada vez melhor para aquele aluno, a gente se transforma, né? E aí, isso também impacta a minha escrita. Então, eu resolvi compilar todos esses sentimentos que eu tive, essas experiências, tudo aquilo que eu vi e eu estou transformando em pequenos textos, são bem pequenos mesmo, de até uma página, poéticos ou de prosa poética sobre essas situações que eu vivi de uma maneira um pouco mais distanciada, sempre na perspectiva da criança, não do professor. Então, eu acho que está ficando bonito. Que legal. E, Daniela, eu sempre escuto de professores, a gente vê isso, não sei se você concorda, mas o grande desafio quando se lida com alunos especiais é a interação com os outros alunos, a inclusão deles nos alunos ali, permitir que eles se sinta inserir naquele grupo, nas salas, toda essa ideia, que ele não se sinta isolado, que ele possa interagir com os outros alunos, com os outros amigos da escola, da sala, tal. Você vê a arte, você como professor de arte, a arte é um... Ela é potente para isso, sabe? Ela é potente para fazer essa aproximação do aluno. sim, ela é potente, porque eles podem dividir materiais, dividir espaços, a arte, ela permite uma expressão mais genuína, livre, mesmo dentro de alguns parâmetros que a gente traz para os alunos, materiais e suportes, ela não é engessada, não existe certo e errado, não existe algo que precise ser necessariamente alcançado, ela é expressão de si, então não existe expressão de si errada, incompleta, sabe? Então isso é muito legal, porque a arte possibilita a expressão de todos, de todas e de todes, seja qual for a sua característica, a sua habilidade, a sua dificuldade, não importa, a arte ela está a serviço, vamos dizer assim, da expressão, então ela é muito democrática, ela é muito democrática, todos podem compartilhar dela e fazer com, fazer junto, né, e aí cada um vê como o outro tem algo que o outro não tem, mas que juntos se complementam, então assim, eu não sei, eu sou suspeita para dizer, porque eu sou professora dessa disciplina, né, Sidney, eu vou defender a minha disciplina aqui com os dentes, mas eu não vejo o caminho fora da arte para a gente suportar viver no mundo, eu acho que a arte existe para a gente conseguir viver no mundo de verdade, assim, eu acho que se não fosse a arte, a gente estaria louco, a gente não estaria vivo, a gente estaria sobrevivendo, eu acho que a arte faz a gente viver no mundo, ela traz prazer, ela traz outro olhar, ela traz fruição, ela traz pertencimento, ela traz expressão, ela é livre, ela é democrática, ela é política, ela é tudo isso junto, então assim, para mim é emocionante fazer arte, lecionar a arte e estar com os alunos fazendo isso, entendeu? Eu presenciar um aluno fazendo arte, para mim, é assim, é como se fosse um momento divino, sagrado, que ele está em conexão com ele mesmo, expressando, assim, algo que é muito íntimo, né, na minha frente, eu estou testemunhando a existência dele através daquilo, então, para mim, é muito sério, é muito lindo, é muito importante. Ah, isso é muito legal, assina embaixo, concordo com você, viu, às vezes eu falo, já falei várias vezes aqui nas lives, ou tem entrevista que eu dou, que se a esperança existe, a esperança existe porque a arte persiste. É, é meio isso mesmo, é isso. E falando da arte, me veio também outra lembrança, que também, de vez em quando, eu dou esse exemplo aqui, da minha amiga, produtora cultural e professora também, lá de Natal, Rio Grande do Norte, a Carla Alves, sei lá, tem um projeto, eu não sei como é que está agora, porque foi um projeto que estava andando muito bem até chegar a pandemia, né, que aí todo mundo teve que se isolar, que é chamado Quintas de Sarau, é um projeto que ela fez, que ela levava a todas as escolas públicas lá do estado do Rio Grande do Norte, todo tipo de arte, levava literatura, dança, cinema, teatro, artes plásticas, tudo, tudo que desenvolvesse arte com foco na cultura, portuguá, ela levava para essas escolas públicas, assim, um projeto maravilhoso, assim, e ela falou, eu entrevistei aqui nessas mulheres, tive a honra de recebê-la aqui, numa experiência que ela teve como uma aluna que assistiu uma peça de arte que ela levou nesse projeto e chegou e falou para a professora, professora, obrigado, obrigada, eu nunca tinha visto uma peça de teatro, é forte isso, né, Daniel, você que é professora de arte, também é muito obrigado de teatro, é muito forte, né, é importante a gente, como a gente fala, democratizar a arte, a cultura do país, né. Eu tenho uma experiência, Sidney, aqui em São Paulo a gente tem um museu chamado Pinacoteca do Estado de São Paulo, e é um museu muito bonito, ele é muito imponente, dentro dele a gente tem esculturas incríveis e tal, e quadros, e algumas escadas tem aqueles tapetes vermelhos, sabe, assim, como se fosse tapete de realeza, com aquele camurcinha e tal, e eu lembro da primeira vez que eu levei uma turma da escola pública da onde eu lecionava, dava aula numa parte bem distante aqui de São Paulo, numa periferia longe, e aí os meus alunos, eles ao entrarem na Pinacoteca, ficaram deslumbrados com aquilo, e quando eles viram a escada, eles começaram a subir a escada pela borda, porque eles achavam que eles não podiam pisar no tapete. Para você entender como é importante a gente ocupar esses espaços e dizer para as pessoas, sim, esse lugar é de vocês, pisem neste tapete, adentrem esse espaço, porque é de vocês, não é de outra pessoa, é de vocês, ele é público, ele está aqui para ser ocupado, e aí era esse esse discurso, assim, que a gente precisava fazer. Então, a importância da gente estar com esses alunos, permitir, oportunizar, na verdade, não é nem permitir, porque eles, isso já devia ser permitido, a gente oportunizar que eles adentrem esses espaços, ocupem esses espaços e percebam que é deles, que não é de outra pessoa, a não ser do povo, e que sim, vamos pisar nesse tapete, vamos marcar esse tapete, essa parede, esse lugar, com a nossa presença, porque é nosso. Então, a importância da arte e dos projetos que envolvem arte. É verdade, é isso mesmo. vamos voltar a ter um Ministério da Cultura decente, né? Agora, finalmente, né? Ai, que tempos sombrios foram esses. É, vamos, ministra, não está muito boa em São Paulo, pelo nome que está sendo contado para a Secretaria da Cultura. olha, eu não sei, cada dia que eu vejo, eu tenho vontade de morrer mais um pedaço. Sabe quando você está morrendo em pedaços, assim? Eu estou assim, morrendo em pedaços. a cada dia que anuncie alguma coisa aqui em São Paulo, eu morro mais um pouco. Acho que no final do ano eu tenho que cantar aquela música do Belchiora, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, para sobreviver a esses quatro anos do que será aqui no nosso governo, aqui paulista, viu? Pelo amor. não posso falar muito que aqui também o negócio aqui também não é bom aqui no meu estado. Nossa senhora! Ô Daniela, você falou do Cordel, eu adoro o Cordel, o treino do Cordel, acho uma fantástica, amo o treino do Cordel, assim. Como é que começou essa sua relação com uma paulista, uma paulistana com o Cordel? Pois é! Não é uma coisa engraçada? Eu não sei, mas eu sou apaixonada pela musicalidade, né, da poesia. A poesia, ela me capturou, eu acho, pela música. Eu tocava violão e eu musicava os poemas que eu escrevia, a música sempre teve presente na minha vida, meu pai toca, minha irmã toca, meu avô tocava. Então, eu acho que a musicalidade do Cordel, ela me conquistou de uma tal maneira que ele não saiu mais de mim. Então, eu gosto de escrever Cordel, tenho até facilidade, para escrever o Cordel. Eu escrevi um Cordel para um concurso esse ano, inclusive, para um concurso de Cordel, ele não ganhou, mas eu amei. Eu vou, acho que, fazer virar livro, como eu te falei. E tem um aqui, posso ler para você um? Claro! A gente tem tempo ainda, Sidney, que eu não sei como que é o seu programa. Pela vontade, pode ler. Tem um Cordel aqui que saiu nessa antologia chamado Brincadeiras de Infância em Cordel. Quem me convidou para essa antologia foi a Fernanda, que eu acho que você deve conhecer. Você conhece a Fernanda Chinália? Com certeza! Ah, sim! A Fernanda Chinália, é claro! Isso! Então, a Fernanda, eu conheci a Fernanda não, assim, pela escrita. A gente se conheceu porque nossos filhos estudaram juntos em um momento da vida deles. E a gente se conheceu e tal, e vida vai, vida vem. Fui escrevendo ela também, uma curtindo as coisas da outra, e um dia ela falou, Dani, tem uma antologia que vai sair de Cordel e eu que vou organizar. Por que você não participa? Falei, nossa, eu já escrevi bastante Cordel, mas assim, eu nunca publiquei Cordel. Será que vai dar certo isso? E aí eu escrevi, ficou tão bonito que eu vou ler para você. Posso? Lógico! É assim, chama Amor sobre Rodinhas. Porque era para a gente falar de brincadeiras de criança que a gente se lembrava. Trago cá neste Cordel, divertida brincadeira. Um carrinho que descia de dar medo na ladeira, nas rodinhas rolimã e o corpo de madeira. Nos cabelos, ventania, coração acelerado, no asfalto muito quente, tinha que tomar cuidado para não ralar os dedos ou fazer um machucado. Já na chuva, que delícia, chão da rua bem lisinho, desafio e perigo, emoção no bom carrinho. Mamãe chama para dentro, banho quente e chazinho. No domingo, a surpresa, chegou a competição, vizinhança animada, nada de juiz ladrão. Duplas feitas, sorte a minha, fiquei com minha paixão. Na garupa do carrinho, ao menino abraçada, descobri que o coração quase foge para a calçada. O amor não se controla, fui no grito disfarçada. Terminada a corrida, meu olhinho até brilhava, não queria mais troféu e no prêmio nem pensava. Eu olhava para o menino que de volta me fitava. Ah, que lindo, que lindo, Daniela, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Sobre a experiência do amor sobre um carrinho de rolimã. Você falou da Fernanda, eu via lá, você participou com a Fernanda e com a Bibiana, minhas duas queridas amigas, do Plumas. Do Plumas, foi tão bonita aquela live. Lindo. Terminou ontem a temporada desse ano do Plumas, a Bibiana e a Nanda fizeram um trabalho lindo. Eu vi, ela falou que os filhos de vocês estudaram juntos, ela contou essa história. Exato. A gente conversar, é muito legal. A Nanda que escreve o cordel, a Nanda escreve um monte de coisa também, assim, lá. É, ela é múltipla, igual a minha, assim, ela vai, ela escreve todo tipo de coisa. Outra paulista que eu conheço que também escreve o cordel, eu não sei se você conhece, é a Grazela Barduco. Conheço. Que escreve o cordel, tá lançando um livro agora de cordel, essa semana, por esses dias aí, um trabalho lindo da Grazela também, ela participa de um grupo de cordéis, né? Esqueci o nome do grupo agora, mas é um grupo de cordelistas. É. Cordelistas, muito legal, muito legal. É muito legal isso, e eu recomendo, não sei se você conhece a Silvinha, a França, que é uma cordelista paraibana, fantástica. Não conheço a Silvinha a França, tô anotando aqui, tudo que você diz, eu anoto. Pode olhar, porque a Silvinha a França é fantástica, já tive, entrevistei ela essa semana, essa semana, esse segundo semestre aqui no Nessas Mulheres, ela é uma cordelista de mão cheia, fantástica, ela trabalha, ela tem um projeto social parecido com o seu, assim, de levar... Que legal! ... um cordel para a biblioteca, bem parecido com o seu projeto, viu, Danela? A Silvinha é maravilhosa, você vai gostar de conhecer o trabalho da Silvinha França, viu, ela é fantástica, muito bacana, viu, não perca. Anotada. Anotada, que bom. Danela, eu tenho que dar agora um recadinho, deixa eu pegar um negócio aqui, bom, como eu falei, você falou que ia ter uma surpresa, eu estou aguardando essa surpresa. Eu tenho que falar dessa novidade agora, já entrou aqui, a Raia Burqueque aqui, elogiou o seu cordel lindo. Ah, obrigada, Raia. A Raia, não me engano, também é nordestina, não sei se é baiana, se é anense, e confirma em Raia, ela é fantástico, ótimo instituto também, uma em Luarada também, projeto em Luarada, não sei se você conhece. Conheço em Luarada. A Maria Isabel, entrou aqui, que é contadora de história, fala um trabalhinho também, seja bem-vindo Maria Isabel, entrou aqui Denise Escandura, seja bem-vinda. Ei Denise, quanto tempo? Sua amiga? Foi professora, na escola Valdorf, Francisco de Assis, maravilhosa. Que legal, bom, como eu falei, hoje nós estamos comorando, eu estou com 100 lives aqui, do Essas Mulheres, para mim é um momento especial, até quero agradecer as mensagens que eu recebi, da publicação que eu coloquei no Instagram, falando do, do, da live número 100, tem muitas mensagens, muito legais, quero agradecer, é um projeto que eu faço com o maior prazer, com a maior alegria, saio renovado daqui, aprendo demais com vocês aqui, com essa experiência, a Raia escreveu aqui, é Cearense, de Fortaleza, da Ceará, grande Raia, escritora também, obrigado, Raia, então para mim, é uma honra estar aqui conversando com vocês, eu saio renovado, amadurecido, aprendo demais, três anos, três não, três temporadas, dois anos de projeto, eu estou muito feliz com o rumo, que esse projeto está dando, eu só tenho que agradecer a vocês, de coração, viu, e nós estamos lançando hoje uma pequena campanha, assim, para comemorar esse, essas semelais aqui, que é essa camiseta aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, foi um pouquinho mais para trás, para eu ver, opa, o feminismo liberta, o feminismo liberta, do blog, tabacaria, assim, são as camisas que a gente mandou fazer aqui, como oração aqui, são, são poucos, não são muitos exemplares, mas a gente fez aqui, tem tamanho, tamanho médio, tamanho pequeno, viu, que a gente lançou aqui, para comemorar aqui, e para ajudar aqui no projeto, essas mulheres, sabe, então o valor dele é 49,90, mais o frete, então quem puder, ajudar a fazer parte da família, essas mulheres, a gente agradece, e é uma comemoração, dessas 100 lives aqui, então, o feminismo liberta, que é uma frase que eu gosto muito de usar, porque eu vejo assim mesmo, o feminismo liberta, abre nossa cabeça, para o lado mais humano, viu, então quem puder ajudar, pode fazer pelo Pix, pelo Transferência, só entrar em contato comigo, pelas redes sociais, legal, viu, então é isso, eu também quero informar, estamos chegando na reta final da nossa live, e na próxima semana que vem, teremos uma nova live, essas mulheres, eu vou receber aqui, uma nova convidada, na terça-feira que vem, 29, às 19 horas, uma polícia também, a Ana Paula Gonçalves, que é contadora de histórias, atriz, tem uma produtora, cultura muito legal, contando palavras, faz um trabalho lindo, com contação de histórias, uma minha querida, eu chamo de Aninha, conheci ela, chamando de Aninha, então para mim, Aninha, Ana Paula Gonçalves, eu vou receber aqui, eu tenho prazer, vai ser um bate-papo maravilhoso, como todo mundo, todas as pessoas, que eu acompanho, vai ser uma live maravilhosa, o senhor deve estar cuidada nela, vai ser uma live fantástica, eu garanto, que a Aninha é fantástica, viu, com certeza vai ter história, para contar aqui, e quero falar também aqui, agradecer também, a editora Voz de Mulher, que é uma parceira nossa, da querida Tema Aventura, que é, a gente tem uma parceria, chamada, Ler para Escrecer, que são 13 e-books, que, nos quais, a gente reuniu, vários textos, que foram publicados, lá no blog Tabacaria, no meu blog, na sessão Ler para Escrecer, que é uma sessão, na qual eu convido pessoas, para escreverem, falar de suas experiências, como leitores, então é muito legal, não é que a pessoa, vai indicar um livro, vai contar as suas experiências, leitores, o que marcaram, o que marcaram, o que marcaram, então a gente conseguiu, ganhar vários textos, desses, que foram publicados, no blog, e com o trabalho, maravilhoso, da edição, da Tema Aventura, surgiu, nasceu, esses 13 e-books, e dá para baixar, de graça, lá no site, da Editora Voz de Mulher, só entra lá, editoravazemulher.com.br, e baixar de graça, que legal, é uma série linda, muito bacana, viu, e como eu sempre falo aqui, e procure lá conhecer o trabalho, da Editora Voz de Mulher, que tem a Thelma à frente, tem vários, tem um catálogo fantástico, tem lá o livro da Danela, da Danela, Contos para o Fim do Mundo, Contos do Fim do Mundo, e outras mulheres incríveis, que é um trabalho lindo, que a Thelma faz, dando 20 passos para as estruturas, é muito legal, e eu sempre falo da Thelma, que é uma mulher à frente de uma editora, Thelma que também é escritora, psicanalista, com um livro, vem lançando conversas entre, entre escritoras, é um ensaio, planta um trabalho magnífico, uma mulher à frente de uma editora, como também a Sandra Regina, que é poeta, escritora, que está à frente da editora Feminas, a Vânia Clares, que está à frente da editora Sarasvati, editora, tem a Luísa Novaes, que está à frente da editora Literatura, a Bugs, também é escritora, a Vânia Clares também é escritora, tem lá no Rio de Janeiro, tem a Tereza Mota, que está à frente da editora Iblis Libres, enfim. Tem a Cecília Castro, a frente da editora Luas, Icminas, nossa, tem tanta mulher maravilhosa, eu gosto de estar falando, porque é importante ver o trabalho que essas mulheres fazem, a frente de editoras, abrindo espaço, é muito legal, eu fico muito feliz, eu gosto de estar falando, citando essas mulheres, viu Daniela? assim como eu falo aqui também da Infinita, da Adriana Mairink, que está em Portugal, que abre muito espaço para escritoras lá em Portugal, está com o Festival Conexões Atlânticas, que eu acho que terminou hoje, se eu não me engano, acho que foi o último dia, e tem eventos presenciais que aconteceram em Lisboa, Coimbra e Setúbal, e tem também eventos virtuais. Virtuais, eu fiz parte de um desse evento, que é o painel, o blog da Macaria das Mulheres, e foi lá no domingo, dia 1º, esse domingo passou agora, às 1h da tarde, então lá está gravado, vale a pena, eu tive uma conversa maravilhosa com as escritoras, até uma aventura, participou, teve a Rita Queiroz, outra escritora legal, baiana, a escritora Cris Mesquita, lá de Belém do Pará, e a Marlene de Fábio, que é uma escritora que é catarinense, uma historiadora feminista, poeta, fantástica, vale a pena conhecer, está para lançar um livro em dezembro, vou falar dela aqui por diante, todas as coisas que eu já recebi aqui nessas mulheres, além da própria Adriana, foi um bate-papo maravilhoso, a gente conversou sobre desafios das mulheres na literatura, perguntei sobre mulheres, perguntei sobre personagens femininos que quis por homens que elas queriam desconstruir, fiz uma pergunta capciosa no finalzinho da live, muito legal, então, bate-papo muito bacana, pode entrar lá no site da Infinita, no YouTube, que é um bate-papo muito gostoso, painel, blog, tabacaria, essas mulheres, além dos outros eventos, muito legais também, do Conexão da França, evento organizado pela Adriana Mairim, obrigado Adriana, pelo convite, por poder participar desse evento, e tem também as Eluaradas, que a gente citou agora há pouco, que é um projeto lindo, que é capitaneado pela Marta Cortesão, que é grande poeta, e a Partícia Cacau, outra grande poeta, assim, é um coletivo que reúne mais de 100 poetas, já está no terceiro livro, o Pelotão das Bruxas, do Ventre à Vida, já está para baixar, entra lá no site do das Eluaradas de 2022, você tem todas as informações, já lançaram três e-books, é um trabalho lindo, vale a pena, tem o blog Feminário Conexões, que tem várias escrituras escrevendo, esse blog é coordenado pela Marta Cortesão, eu também sou um colaborador desse blog, mas tem várias escrituras escrevendo, textos maravilhosos, vale a pena também ler, fantástico, acompanhe, viu, tem a Silvia Schmidt, que é um trabalho legal com a Livraria Mulheria, tem a Cris Rema, com a revista Sem Mulher Arte, enfim, mulheres, a Carol Tomasi, com a, com as vozes delas aqui no Instagram, trabalhando com mulheres também, tem a, a, as contistas, uma coletiva bacana, que tem a Sabrina Galbelo, a Sandra Godinho, a Gisele Bom, várias escrituras fantásticas, enfim, mulheres incríveis, tem a Ananda, que é a Bibi Ananda com plumas, trabalha fantástico, todas essas pessoas que fazem um trabalhinho que eu sempre gosto de citar, porque são incríveis, merecem ser citadas, merecem ser prestigiadas, viu, e, eu quero, eu sei que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, e na quinta-feira, a partir das 10 horas, ela vai estar trabalhando no YouTube, no canal, o blog tá bacana e essas mulheres, viu, que legal, convido, vocês vão entrar no canal, se inscrever, comentar, compartilhar, a gente tá fazendo tipo uma transição pro YouTube, daqui a pouco vai ter mais material lá, material inédito, então acompanha lá, viu, e no mais, Daniela, eu quero te agradecer a sua presença, adorei a sua presença, aprendi muito com você, você é fantástica, viu, conte comigo, se quiser, para lançar os livros, para fazer, divulgar seu trabalho, viu, considere um amigo aqui, viu, um brinde a você, muito obrigada, e você confedere, ó, eu não tô podendo brindar, né, com um vinho assim gostoso, vou brindar com H2O mesmo, tá, porque eu tô tomando remédio, menino, tô me recuperando, uma pneumonia, com boas energias, boa recuperação, viu, Daniela, obrigada, então vou tomar isso aqui, um brinde a nós, a nós, a essa amizade nova, um brinde a Tereza Benguela, um brinde, um brinde a nossa Ebi, um brinde, Mulher de Fantástica, viu, a Daniela, para você que não conhecia, a Lulu Alves, mandou um abraço para você, Dani, Lulu Alves, ai, minha ex-aluna, um beijo, um brinde, ai, eu adoro essas queridas que chegam, a Isaura, depois, ai, gente, não aguento, é muito legal esse retorno dos alunos assim, uma energia maravilhosa, a Daniela, é, já estão crescidos, né, e ainda lembram de passar aqui para dar um oi, eu sou uma fofice isso, ó, o seu padrinho aqui, deixa eu mais um recado, boa noite, muito bom a instância a vocês, e a todos os seus amados, Dani, não tem como expressar o amor, que tem por você, e por todos os seus amados, que lindo, beijo padrinho, ah, gente, padrinho, para isso, para afagar o coração, beijo, Sidney, muito obrigada por me receber aqui, foi uma honra, adorei fazer parte do programa, adorei te conhecer mais profundamente agora, conversando assim, a gente ainda não conhece ao vivo, né, mas já é uma conversa, né, adorei estar no programa com a Tereza de Benguela, o espaço para falar dos livros, para a gente falar de cultura, de arte, de educação, eu sou muito grata por essa iniciativa, e eu acho que é isso que movimenta esse, essa cultura, esse mundo literário, eu acho que são essas pequenas iniciativas, que fazem a gente conquistar novos espaços, obrigada, parabéns pelas 100 lives, que você tenha longevidade, necessidade nessas lives, que elas sigam. Obrigado, Daniela, obrigado mesmo, obrigado de coração, e para quem não conhecia a Daniela, está conhecendo hoje, siga a Daniela, essa pessoa é incrível, siga o trabalho da Daniela, nas redes sociais, corra atrás do vídeo da Daniela, que vale a pena, a Daniela é fantástica, viu, sempre tem um público que assiste a live mais tarde, viu, Daniela, sempre tem um público que assiste depois, então, vou lá, acompanha lá a Daniela, e para quem não me conhecia, está me conhecendo agora, quiser me seguir nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter vocês na minha companhia, Daniela, mais uma vez, obrigado, amei, adorei demais, obrigado, obrigado de coração, um beijo para todo mundo, até semana que vem, viu, até, não esqueço, viu, cada vez que uma mulher escreve, uma gema do patriarcado se quebra, e feminismo liberta, leiam mulheres, viu, um beijo, Daniela, aí, um beijo, não esqueço, a esperança existe, porque a arte persiste, isso, essa frase também, boa, tchau, Daniela, obrigado por todos, um beijo, até semana que vem, tchau, até, até, é, é, é,